A minha vida é você, estou trazendo mais um grande amor, a minha vida é você. Você está tão bonita, que cheiro gostoso que vem de você. Porque eu sou seu anjo, seu desprezo te amo, e aí quando eu te disse a mim. A minha vida é você, estou trazendo mais um grande amor, a minha vida é você, estou trazendo mais um grande amor, a minha vida é você.